Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa e ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la, mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Aumentar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa e ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Comentar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Ale sua rocha E toda vez que você me disser oi Com seu ratão, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Dê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Bola no fim, e vai saber com quem eu me envolvi Sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora, lê o mês inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Eu te conheço bem agora, você vai me xingar Por vestido exclusivo, calapinho do mesmo Amor, eu te traí com almoçado espelho Porque eu só te trocaria, que fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Com seu ratão, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Dê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, quem vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora, lê o mês inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Eu te conheço bem agora, você vai me xingar Por vestido exclusivo, calapinho do mesmo Amor, eu te traí com almoçado espelho Porque eu só te trocaria Que fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria G.R. 11, 30 de metros Bora G.D., bora Marques e C.D.S. Meu parceiro do Nato Vasconcelos Foi clube do Chá Nila Rocha Tá com nós Alô, amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Vem pedir mais e não tem condição de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar O estabelecimento Vou esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar explico o endereço da safada E tá fazendo isso comigo Pode com a barbadeira dois Provi as minhas vagas no caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mais elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Pra GD Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar O estabelecimento Vou esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar explico o endereço da safada E tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Provi as minhas vagas no caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mais elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais Gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mais elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Já olha em sua rocha Que jeito que eu gosto Fala meu DJ Comigo Silvas Vou dando um tempo Pra nós dois O que eu quero é resolver Já não dá mais Pra continuar assim Eu só te peço por favor E você entenda E você entenda Meu amor Que quando perder Você vai dar valor Aí vai ser Aqui demais Não volto atrás Não quero saber Mas de você É de sua vida Vai me deixar em paz Pega de cobrança Já sofri demais Não sabe como eu amo Ficar com você Mas o teu ciúme Vai me enlouquecer Tá faltando carinho Tá faltando amor Sabe que os nossos beijos Não tem mais sabor Eu tô indo embora É melhor assim Já tentei de tudo Mas vou desistir De você Vou dando um tempo Pra nós dois O que eu quero é resolver Já não dá mais Pra continuar assim Eu só te peço por favor Que você entenda Meu amor Que quando perder Você vai dar valor Aí vai ser Aqui demais Não volto atrás Não quero saber Mas de você É que sua vida Vai me deixar em paz Pega de cobrança Já sofri demais Não sabe como eu amo Ficar com você Mas o teu ciúme Vai me enlouquecer Tá faltando carinho Tá faltando amor Sabe que os nossos beijos Não tem mais sabor Eu tô indo embora É melhor assim Já tentei de tudo Mas vou desistir Tá faltando carinho Tá faltando amor Sabe que os nossos beijos Não tem mais sabor Eu tô indo embora É melhor assim Já tentei de tudo Mas vou desistir De você Briga, xinga, parte Fala que eu não presto Eu vou aceitar Vai rasgar minha roupa toda Quebra o celular Você tá coberta de razão E eu não estou em condição de revidar Vou deixar você falar Só não pode dizer E não sentir mais nada E a minha mão na sua nuca Já não te deixa mais arrepiada Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgruda É aí que a gente gruda Gruda, gruda Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgruda É aí que a gente gruda Gruda, gruda A gente gruda Só não pode dizer E não sentir mais nada E a minha mão na sua nuca Já não te deixa mais arrepiada Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgruda É aí que a gente gruda Gruda, gruda Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgruda É aí que a gente gruda Gruda, gruda A gente gruda Charles Roche forrando Primeiro falando de amor Alô, dono do bar Puxa, gruda Puxa, gruda Puxa, gruda Hoje eu vou me embriagar Nesse mais uma cerveja Hoje não tem saideira As cachaça pra minha mesa Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Quer machucar, machucar Depois facilita Desse jeito Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa, não me moda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça é pra me ameer Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça é pra me ameer Editei, Domingo Silva, meu divulgador original Quer machucar, machucar Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Quer machucar, machucar Depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça é pra me ameer Zá, alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça é pra me ameer Usar É machuca, machuca Machuca, machuca GR11 entre entendimento Puxa uma moda Puxa uma moda Desacreditando Desacreditando se desiste, amor Não sei se você pensa não em me deixar Também não sei se ainda peço pra ficar Sua atitude só me faz sofrer Prometo que não quero magoar você E é pra dar o tempo então prefiro ir Preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente O que se foi, quero saber Pra não errar de novo com você Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, viro o mundo Pra não te perder Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, viro o mundo Pra não te perder Tua atitude só me faz sofrer Prometo que não quero magoar você E é pra dar o tempo então prefiro ir Preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente O que se foi, quero saber Esse foi, quero saber Pra não errar de novo com você Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, viro o mundo Pra não te perder Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, viro o mundo Pra não te perder Repetor novo em Seixando a rocha Olha aqui pra mim Vejo que perdeu Seu queixo caiu Quando a luz bateu E viu que era eu Descendo até o chão com as amigas E uma relação com a bebida E não foi pra esquecer Se eu tô querendo viver Sabe essa boca, esse corpo que te pertenceu Tá vivendo a melhor fase que você perdeu Olha, chora e baba Olha, chora e baba Seu dança, seu beijo Cê não tem direito de falar nada Olha, chora e baba Olha, chora e baba Vou sensualizando Sua raiva aumentando E vai encher na cara Uh! Oh, negócio bom! Olha aqui pra mim Vejo que perdeu Seu queixo caiu Quando a luz bateu E viu que era eu Descendo até o chão com as amigas E uma relação com a bebida E não foi pra esquecer Se eu tô querendo viver Sabe essa boca, esse corpo que te pertenceu Tá vivendo a melhor fase que você perdeu Olha, chora e baba Olha, chora e baba Seu dança, seu beijo Cê não tem direito de falar nada Olha, chora e baba Olha, chora e baba Vou sensualizando Sua raiva aumentando E vai encher na cara Olha, chora e baba Olha, chora e baba Seu dança, seu beijo Cê não tem direito de falar nada Olha, chora e baba Olha, chora e baba Você sensualizando Sua raiva aumentando E vai encher na cara Uh! 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 O que eu quero nessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha pegada É ver poeira no ar Daquedain vai pesado Estourar o meu cotó Passar de rosto, colar Tomar banho de suor Beber cerveja, gelar Tira gosto com batom Tem forró, magrando pé Abramado, solta o sol Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Tô correndo na vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovinhinha mais ou menos Mas eu não troco nada Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Tô correndo na vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovinhinha mais ou menos Mas eu não troco nada Bora, GB Tem mais um da GR11 Entre os sentimentos Bora, marca e CD O que eu quero dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha pegada É ver poeira no ar Daquedain vai pesado Estourar o meu cotó Passar de rosto, colar Tomar banho de suor Beber cerveja, gelar Tira gosto com batom Tem forró, magrando pé Abramado, solta o sol Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovinhinha mais ou menos Mas eu não troco nada Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovinhinha mais ou menos Mas eu não troco nada Diferente não Autêntico Charizou a rocha Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou sentar E vou quincar E vou descer Mais de uma vez De uma vez E esse hit E a chiclete na sua mente Vai ficar Sente, sente, sente Sente e quico devagar Sente, sente, sente Sente e quico devagar Tu não precisa exagerar Nem muito medo Se importa Tu vai sentar Vai sentar Vai sentar devagar Tu vai sentar Vai sentar Vai sentar devagar O nosso bonde E esse listo Vem pra cá Vou te ensinar A descer A subir A quicar e rebolar A descer A subir A quicar e rebolar A descer A subir A quicar e rebolar A quicar e rebolar A quicar e rebolar E esse hit E a chiclete na sua mente Vai ficar Sente, sente, sente Sente e quico devagar Sente, sente, sente Sente e quico devagar Tu não precisa exagerar Nem muito medo Se importa Tu vai sentar Vai sentar Vai sentar devagar O nosso bonde E esse listo Vem pra cá Vou te ensinar A descer A subir A quicar e rebolar A descer A subir A quicar e rebolar A quicar e rebolar A quicar e rebolar E já nem te amo mais Comecei a me tratar De você Quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra salvador Esquece Que negócio de calor Fiz uma casinha maior A história A família ao redor Esquece Já tá fora É bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose antes de amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose antes de amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Renan de academia Aerojump Repetor no bui Seixado a rocha E aquela loucura De mudar Pra salvador Esquece Que negócio de calor Fiz uma casinha maior A história A família ao redor Esquece Já tá fora É bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose antes de amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose antes de amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Ela não é santa Mas ela faz em lagre Ela não é santa Mas ela faz em lagre No choro do cavaco Ela senta com maldade No grau do paredão Ela senta com maldade Senta com maldade Ela senta com maldade Ela não é santa Mas ela faz em lagre Ela não é santa Mas ela faz em lagre No choro do cavaco Ela senta com maldade No grau do paredão Ela senta com maldade Senta com maldade No grau do paredão Ela senta com maldade Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro seteiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar um boi Foi ela quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro seteiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Oh, oh, oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, oh, oh Eu fui derrubar um boi Foi ela quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro seteiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar um boi Foi ela quem me derrubou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar um boi Foi ela quem me derrubou Estúdio Impacto tá com nós Bola Jota Tá estourado, tá estourado É que o povo se estressou Porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê Mas me perdoa meu amor Porque isso apenas começou Já lancei três ritmas, presta atenção Agora se concentra, vai tremendo até o chão Se concentra na batida, vai Não para não Treme, treme, treme Treme, treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile Com a boca eu vou ficar Treme, treme, treme Treme, treme sem parar Treme, treme, treme Treme, treme devagar Eu vou descer concentrar Então presta atenção Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Treme, treme, treme Treme, treme sem parar Treme, treme, treme Treme, treme devagar Treme, treme, treme Treme, treme sem parar Treme, treme, treme Treme, treme devagar É que o povo se estressou Porque a gente se juntou A pena se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor Porque isso apenas começou Já lancei três ritmas Presta atenção E agora se concentra Vai tremendo até o chão Se concentra na batida, vai Não para não Treme, treme, treme Treme, treme até o chão O que tu tá dizendo Não vai me interessar Porque eu chego no baile Com a bunda eu vou clicar Treme, treme, treme Treme, treme sem parar Treme, treme, treme Treme, treme devagar Eu mato e se concentrar Então presta atenção Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Treme, treme, treme Treme, treme sem parar Treme, treme, treme Treme, treme devagar Treme, treme, treme Treme, treme sem parar Treme, treme, treme Treme, treme devagar Você jogou roxa? Oh, negócio bom! Treme, 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 treme Quando a cornetinha toca Elas desce até o chão Elas desce até o chão Tome, treme, treme sem parar Ao som do meu paredão A mulherada louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escutar a corneta Descontroladamente Elas vão me hipnotizar Tocando o bumbum Até esconder a cornetinha toca Descontroladamente Elas vão me hipnotizar Tocando o bumbum Até esconder a cornetinha toca Joga, joga Lago com a mansão Todo mundo tá sabendo A cornetinha estourou A mulherada Que tá rei, a macharada Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ao vivo Quando a cornetinha toca Elas desce até o chão Tome, treme sem parar Ao som do meu paredão A mulherada louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escutar a corneta Descontroladamente Elas vão me hipnotizar Tocando o bumbum Até esconder a cornetinha toca Descontroladamente Elas vão me hipnotizar Tocando o bumbum Até esconder a cornetinha toca Joga, joga Lago com a mansão E todo mundo tá sabendo A cornetinha estourou A mulherada A guitarra e a macharada Grita Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei A luz do arroz Vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Orreguei o meu castelo derro e martelo É conquistar o teu pedi Sei que vão tentar me destruir, mas eu vou reconstruir Vou dar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se apossou Trazendo terra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando Me fez lutar para vencer Me levantar e assim crescer Punho cerrado, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto, grito, vai! Quero um monte pesadão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, dão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, dão Minha gente é com a moto, peça os acessórios Deixa de arrojar Correguei o meu castelo Ferro e martelo É conquistar o que eu perdi Sei que vão tentar me destruir Mas eu vou reconstruir Vou dar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se apossou Trazendo terra sem sentido A esperança que ficou Segui vibrando Me fez lutar Para vencer Me levantar E assim crescer Punho cerrado, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto, grito, vai! Quero um monte pesadão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, dão Oh, 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 oh Vem dançar Aprender a bailar Se entregar o reggaeton Se for ver com esse som Vem sentir o calor Tô aqui, hoje vou te seduzir Não adianta fugir, não Cheguei causando TV Dançando, quero te conhecer Será que pode ser? Descendo, subindo Bailando comigo É fácil de aprender Como está pra você Treme, 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 treme o bumbum Dá uma reboladinha Treme, 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 treme o bumbum Dá uma reboladinha Vem dançar Vem dançar Aprender a bailar Se entregar o reggaeton Se for ver com esse som Vem sentir o calor Tô aqui, hoje vou te seduzir Não adianta fugir, não Cheguei causando TV Cheguei causando TV Dançando, quero te conhecer Será que pode ser? Descendo, subindo Bailando comigo É fácil de aprender Vou mostrar pra você Treme, 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 treme o bumbum Treme, 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 treme o bumbum Treme, 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 treme o bumbum Dá uma reboladinha Treme, 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 treme o bumbum Treme, 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 treme o bumbum Treme, 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 treme o bumbum Dá uma reboladinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo pro seu coração Ah, não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo pro seu coração Ah, não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir, a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que eu sei que tu tá afim Já tô ligado, qual é a tua? Ele me falou, foi o teu olhar Ó, no chalinho, apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Novinha, 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 novinha Não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo pro seu coração Ah, não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir, a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que eu sei que tu tá afim Já tô ligado, qual é a tua? Ele me falou, foi o teu olhar Quando o chalinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Na sua rocha e forrada, primeiro ao vivo Reino de Negomoto, peças e acessórios O negócio bom Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vazio, você vê que sei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Amigas na bala, tudo isso eu deixei E pra sair de casa, se você não mais sei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda a minha vida, por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Morava nos meus sonhos, que um dia eu sonhei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei É amor, não sei Mas me levou ao paraíso É amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Me dê papai Olha, nasci e me guiei no longo e cavalo O meu rei e ai do interior Mas de repente eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria cor, eu vou e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Olha, olha, olha Oi, irmã Lançar Seu Charles Lua Rocha Olha, nasci e me guiei no longo e cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria cor, eu vou e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Bora, bora balançar Seu Charles Lua Rocha Forró da primeira Vai! Diferente não Autêntico